Coé, coé rapaziada, beleza? Eu como vocês? Espero muito que sim, rapaziada. Pegue a visão, tô trazendo pra vocês hoje um WhatsApp imune secundário, beleza? 100% imune a tudo, vem rir, secundário, tranquilo? Base atualizada, bem Mac, mano, bem lisinho, rajando demais, tá ligado? E tancando muito, mano, tá ligado? Tá muito tank esse imune aqui. Demorou? Peço que vocês assistam esse vídeo até o final e comentem em hashtag 16k. Bora logo pro imune, mano, que eu não gosto muito de enrolação, tá ligado? Não é meu tipo. O WhatsApp tá assim de home, tá ligado? Fenrir, secundário, paipum. Vou mostrar logo aqui pra vocês a rajada. Bora esperar cair aqui as travas, mano, naquele pic. Bora ver aqui. Ó, não tá aparecendo o tic, mas, mano, ó. Caiu 20 travas aí em um segundo, beleza? Eu não vou rajar muito pra poder não tomar banho de IP, tá ligado? Eu não sei porquê, mas esse é o WhatsApp secundário, né? Essa base aqui, ele não amassou o tic, o sol do tic, tá ligado? Mas é isso, bora lá. Settings, help, app info, versão 2.21.19.21. Cresce do WhatsApp tá aí pro Dolly Mods, tá ligado? E é isso, só sold, né? E a base de Joystar, fechou, rapaziada? É um amarelo, tá bem bonito mesmo, esse WhatsApp imune secundário para a guerra, perfeito, beleza, mano? Um WhatsApp imune secundário para a guerra, tá perfeito mesmo, então é isso, rapaziada. Olha as privacidades deles aqui, mano. Tipo, bem grande, assim. Tem como você ter bastante tipo de opção. Começando aqui pelas privacidades GB. Congelar visto por último, desativar a técnica de encaminhamento. Isso aqui vocês estão ligados já, vamos mostrar porque todo vídeo tem, tá ligado? Enfim. Temos aqui, rapaziada, os botões de imunidade. Anula a trava de zero contato. Tira a leg das contatos. Múltiplos contatos em não suportado. E aqui as consílias especiais. Imuniza a trava de crash. Imuniza a trava de áudio do Douglas. Imuniza as novas travas. Deve ser dado DDM. Imuniza a trava de catálogo. E outras funções. No caso, as especiais, que é encerrar grupos e apagar status. Fechou? Backup e restore também tá tendo aí pra você colocar sua database. Temos aqui também segurança, rapaziada. Tá ligado? Limpar cache. Você limpa o cache pra deixar o WhatsApp felizinho, ficar com lag. Tô na qualidade. Limpar databases. Eu só uso esse HDB e esse job aqui, tá ligado? Pra poder deixar o WhatsApp aqui mais leve, como eu disse. Temos aí também o media settings, rapaziada. Deixar a qualidade máxima de status. Máximo status e major size. Enfim. Temos aqui também, rapaziada, personalizações. Temos esses estilos aqui de RAW. Tipo, muitos estilos. Seis estilos diferentes. E de home também temos oito, tá ligado? Então é isso. Você pode personalizar aí da forma que você quiser. Fechou, rapaziada? Efeito de lista. Tem esses aqui, ó. Girl, Ravious. Usou esse fade aqui, ó. Fade e esse zyper. Aqui é o mais bonitinho, tá ligado? Enfim, rapaziada. E aqui tá os créditos, tá, rapaziada? Bora dar uma moral aí pro mano, que é o Dolly. Passar aqui no canal dele, naquele pic. E é isso, tá, rapaziada? Vamos lá, já tá arrumando a pegar aí uns 400 inscritos. Bora voltar aqui, rapaziada. Aqui já foi os créditos, opa. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Tá ligado? Deixa o like aí e se inscrevam no canal, caso vocês não forem inscritos. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.